Depois que eu descobri esse truque, eu nunca mais gastei dinheiro na farmácia com descongestionante nasal e também nunca mais passei raiva e com nariz entupido. E nesse vídeo eu vou te mostrar como isso é possível. Então funciona da seguinte forma, bem abaixo aqui do zigomático tem uma pontinha, você vai colocar o seu dedo aqui e vai travar ele aqui, pode ser um ou dois. Travou aqui, você vai puxar o seu nariz e vai segurar aqui por cinco segundos. Pode pressionar aqui, não muito forte, mas pressiona e faz cinco segundos. Agora você vai fazer a mesma coisa aqui, a ponta do zigomático aqui, travou e agora puxou. Você pode ver que na hora ele vai aliviar bastante sua respiração, ele vai abrir aqui as vias nasais, o que facilita muito para você respirar. E a segunda técnica é um ponto chamado IG20 da acupuntura, que ele fica bem aqui. Você vai apertar aqui, aqui e você vai puxar. Faz as dez respirações assim. E só esse movimento aqui, você já consegue ver que ele vai abrir as suas vias nasais e vai desentupir todo o seu nariz. A terceira técnica, você vai pegar o litro ou uma bolinha, coloca abaixo da piscina e deita de lado e estica um pouquinho para você ver. Tenho certeza que vai funcionar. Os três métodos vão funcionar. Faz na sua casa e me diz qual funcionou para você aqui nos comentários.